65 milhões de anos depois do Cretáceo e dos dinossauros, há um novo asteroide a embater contra a superfície da Terra. E esse asteroide somos todos nós. Que não percebemos que somos uma parte, uma ínfima parte do enorme ecossistema. E que nós no século XX e no século XXI, devido a opções nossas, nos constituímos como o veneno desse ecossistema. Se toda a outra vida, se todos os outros seres vivos falassem, aquilo que diriam era retirem o humano para que todas as outras formas de vida prosperem. E é esta reflexão que nós temos de ter. É este grito que esta geração precisa de dar. Nestas cimeiras, na voz que nós podemos usar lá fora, nas nossas famílias, nas nossas profissões, nas nossas vidas de relação social. Temos de parar de poluir. Temos de parar de despejar gases com efeito de estufa ao ritmo que temos despejado, porque é isto que está a fazer com que as temperaturas aumentem em todo o mundo. Temos de parar de destruir, desmatar este ritmo alucinante. Um campo de futebol por segundo. Um hectare por segundo. Temos de parar de colocar em risco estas espécies vivas ao ritmo que temos feito e que fizemos nestes últimos 150, 200 anos. Já colocámos em risco um milhão das oito milhões de espécies vivas. Se continuarmos neste caminho, até ao fim deste século, 50% das espécies vivas estarão ameaçadas, que será a maior extinção em massa desde os dinossauros. Temos de parar de explorar recursos ao ritmo que estamos a explorar. Desde julho que vivemos de crédito. Em julho esgotámos a capacidade de recursos que o planeta é capaz de regenerar e isto está a acontecer ano após ano. Carvão, petróleo e gás natural têm urgentemente de passar a ser realidades do passado. E temos de acelerar e temos de dar força. E é estas mensagens positivas que também precisamos de passar nestas conferências. Esta semana, um Hora de Agir especial em Berja, onde decorreu a terceira Energy and Climate Summit do consórcio CCDR Alentejo, Politécnico Porto Alegre e Fórum de Energia e Clima. Sobre a água que é vida, sobre a sua gestão e a sua disponibilidade num clima que já mudou. Seis painéis ao longo de toda uma cimeira internacional com a presença de vários países, em especial a Cplp, que é a área de atuação do Fórum de Energia e Clima. Os debates foram acompanhados por momentos culturais, com os sons da língua portuguesa. Nós olhamos para aquilo que é o desenvolvimento concreto destas ações e conseguimos ver, ainda que de forma subliminar, o eco que o projeto Guardiões e o eco que estas temáticas fazem a nível regional, mas também a nível nacional. Nós discutimos aqui, em Beja, a questão da água. E quando discutimos esta questão da água em Beja, discutimos-la de forma paradigmática, não só do lado do problema, mas possivelmente também do lado da solução. E por isso, é importante que se debata, que se trabalhe, e que aquele trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos 20 anos, seja disseminado, seja implementado, por todos. Porque este é um bem comum e é um bem que nos interessa a todos. Se por um lado temos uma região marcada pela escassez, também é verdade que estamos no centro de uma região agrícola e no centro de um dos maiores e mais bem-sucedidos projetos de regadio do mundo. E num contexto de elevada escassez, garantir o abastecimento público e o fornecimento de água às populações, à agricultura e à indústria. Então, vamos lá todos mudar a nossa atitude, vamos continuar com qualidade de vida, mas com uma qualidade de vida mais consciente. É muito fácil a contribuição de todos para nova mentalidade, uma contribuição individual para a melhoria das alterações climáticas. A pouco e pouco vamos sentir cada vez mais falta de água, a pouco e pouco vamos sentir cada vez mais fenómenos extremos climáticos. muitas das vezes poderão ser marcantes pela negativa e por isso temos que encontrar formas de garantir que eles não acontecerão e isso depende muito da nossa intervenção e da nossa governação. Este é o momento de mobilizar todos para a transformação de uma região que sirva Portugal nos seus objetivos de transição energética, redução das emissões, preservação da biodiversidade e que nos ajude a adaptar a um clima que já mudou. Perante esta ameaça, é tempo de cada um de nós sermos ousados e de fazermos o que tem de ser feito. Para o fazermos, temos de conjugar dois verbos, mitigar e adaptar. Senhoras e senhores, é este o nosso compromisso, um compromisso de um governo que assuma a ação climática como o grande signo estratégico para o desenvolvimento de Portugal. No primeiro dia, os painéis centraram-se no tema da crise climática, nos desafios da gestão da água e nas novas soluções para o uso doméstico e para a agricultura. No segundo dia, os painéis debateram os temas transvases sim ou não, a disponibilidade da água e a eficiência hídrica na agricultura e como diminuir as perdas de água nas redes. Eu defendo o regadio, acho que o regadio é fundamental para a coesão social e económica do país. Agora, aquilo que devia ter sido uma prioridade já no passado é a questão, que já foi aqui salientada, da eficiência do uso da água na agricultura. Nós temos que mudar o paradigma da produção agrícola em Portugal se quisermos ser felizes. Temos que deixar de tentar ter a máxima produção e passarmos a ter a máxima produção por litro de água aplicado. Há uma grande aposta, um valor muito sinfetivo do lado de que é deficiência e isso é fundamental. Nós, a nossa agricultura é puramente pluvial. Depende só da água das chuvas. Porque os nossos agricultores fazem a agricultura mais em termos de subsistência, não a agricultura para exportação. Se nós pensarmos que a agricultura vai pagar água desalinizada a 50 cêntimos, só uma franja muito pequenina da agricultura portuguesa é que é capaz de fazer isso. A água, ainda para mais água para consumo humano de qualidade, deve ser, de facto, de acesso universal, embora gerida de forma eficiente. Estamos todos de acordo que quando o bem é escasso, a gestão tem de ser mais exigente. Tem de ser mais profissional, mais competente e muitas vezes temos de mudar o chip da nossa gestão. Há muitas pessoas, há muitos contadores a funcionar em muitas regiões do país, porque a população está a diminuir. Como é que se garante a sustentabilidade? Desde logo a sustentabilidade, digamos, da vida das pessoas. E somos regulador ambiental para uma questão que é importantíssima e que é a qualidade da água para consumo humano. que estes últimos anos têm nos mostrado que não é pelo aumento do consumo no consumo humano que se tem estabilizado nos 70 milhões de metros cúbicos, mas sim pela falta de capacidade de reposição das nossas albufeiras e nas águas subterrâneas. Passamos desde 2000 até esta data toda a água distribuída na ilha, na rede de água potável, a ser fornecida pela central de Chão Alizadona. A experiência importante na desalinização aparece em 1968, que é a opção de Cabo Verde para a desalinização. Quase 200 milhões de metros cúbicos de água residual tratada. E por isso dizemos que nós temos Água Mais. Por que Água Mais? Água Mais é a marca do Tejo Atlântico para a água reutilizada. Tem que haver solidariedade interregiões também hidrográficas. Não temos capacidade para armazenar água para regar o país todo. Não temos. E, portanto, temos de ser capazes de melhorar as funções do solo se quisermos resolver o problema da água. Fizemos um caminho nas últimas décadas, chamado milagre português, de grande exigência e esforço, obviamente, com financiamento comunitário, de nos posicionarmos de maneira a que exista água para os cidadãos da melhor, das melhores qualidades que existe no mundo. Nós não podemos, daqui a 3, 4 anos, dizer que temos água não faturada a 30%. É uma vergonha nacional. Este setor precisa de inteligência. Inteligência prática no sentido de fazer mais com menos. E, neste setor, a forma mais inteligente é não deitar água fora. sistemas têm que ser eficientes, têm que ser eficientes, têm que ter poucas perdas, têm que garantir qualidade da água e têm que gerar recursos para que isso aconteça. Em termos nacionais e regionais, elas estão traçadas, mas nós, tipicamente, temos um pouco esta forma de reagir e não de proativamente estar... De não prevenir, não é? Nós reagimos e não prevenimos. Os contributos foram muito diversos, mas muito enriquecedores para discutir um tema tão fundamental e tão importante como seja a água e o seu aproveitamento, quer seja para fins de abastecimento público, para consumo humano, quer seja para a sua utilização na agricultura. É fundamental debater estas questões e da forma como foi feita aqui em Beja. E em Beja, a capital do Baixo Alentejo, por uma razão também particular, é que aqui tivemos dos maiores investimentos públicos na construção de uma barragem. Na construção de uma barragem que permite a utilização de água para consumo humano, para evitar a tragédia que era no verão em grande parte dos momentos existirem abastecimento público por autotancos, por bombeiros. Isso não fixa pessoas no território. E graças a este investimento superior a 150 milhões foi possível fazer esta transformação na região, que foi aproveitar o investimento que tinha sido criado e fundamentalmente para irrigar 110 mil hectares, que já vai em 120 mil e que estão previstos mais de 50 mil hectares, que transformou esta realidade, que transformou este território, permitiu dar vida a esta região. Como Saramago dizia, Cabo Verde já há muito tempo está a fabricar a sua chuva, que está a fazer o milagre da água. Então, esta partilha em que Cabo Verde não aparece apenas a absorver conhecimento, mas também a partilhar a sua experiência, as suas boas práticas na descionalização, na eficiência da utilização ou reutilização da água. Portanto, eu acho que este aspecto devo ressaltar. Um outro aspecto aqui importante é o fato de neste fórum conseguirmos reunir políticos, decisores em primeira instância, académicos, sociedade civil, empresários, ou seja, vários stakeholders estiveram aqui para nós discutirmos a utilização da água. Precisamos de ampliar esta discussão da água, da eficiência da utilização da água, da reutilização da água a toda a sociedade civil, envolver toda a comunidade académica e, sobretudo, também dar conhecimento a quem decide para que a decisão realmente possa proporcionar um futuro sustentável. como dizia hoje a presidente da ERSAR, muitos sistemas são como nós transportássemos água em mãos abertas e, portanto, ela pelo caminho sai das nossas mãos. Nós, de facto, temos que cada vez mais contrariar este problema nacional. Julgo que cada vez mais temos vindo a contrariar. Hoje temos sistemas altamente eficientes em Portugal, mas temos que continuar a investir muito na eficiência nos sistemas, na redução das perdas de água, na redução da água não faturada, porque um sistema mais eficiente é um sistema melhor. Nós sabemos que a água é um recurso definido, é um recurso global. Grande parte das vezes partilhada entre países devemos ter a capacidade de gerí-la de uma forma sustentável. Nós, em Portugal, temos uma água de uma qualidade excelente e, como tal, não faz sentido usar essa água de uma qualidade excelente para fins que não são potáveis, como rega dos espaços verdes, como regadio, como lavagens de ruas, como várias indústrias que necessitam de uma água e uma água que não é potável. E aí faz sentido usar uma outra água, uma água que seja reciclada nas nossas fábricas de água, a água mais. Nunca a água foi, portanto, discutir e refletir sobre os desafios da gestão da água, que nem por cima numa região, no caso, em particular, do Baixo Alentejo, que tem um problema de seque estrutural. E, portanto, é bom refletir, é bom pensar quais são os desafios da água em Portugal e, em particular, numa das regiões que enfrenta uma questão muito importante, que é a seca e a escassez da água nesta região. Temos, de facto, de ter uma sensibilidade completamente diferente face à sua importância, face ao impacto que a escassez, que a escassez que estamos a falar hoje em dia, não é a coisa conjuntural que é a seca, ou seja, são coisas, mudanças estruturais que estamos a falar e, portanto, aqui este é, eu diria que é o território de eleição para discutirmos, digamos, esse tema e, mais uma vez, felicitar, tanto, a organização, o fórum, portanto, também a CCDR, naturalmente, aqui do Alentejo, o Politécnico, e juntar aqui, digamos, toda esta massa crítica do setor, é, de facto, aqui muito importante. Mais uma vez, tivemos a oportunidade de, em conjunto, não só na região do Alentejo, mas também com todos os parceiros que integram ou que têm vindo a integrar este projeto de guardiões no âmbito da CPLP, tivemos a oportunidade de discutir um fator crítico, um elemento-chave no desenvolvimento dos territórios, que é o fator água. E isso é muito importante porque daqui saíram um conjunto de soluções, um conjunto de compromissos, compromissos assumidos não só por representantes governamentais, mas também pela Academia, pelos representantes da Ciência, em fazer diferente, em querer evoluir no outro sentido, um sentido muito mais junto às questões da sustentabilidade e que, de uma forma geral, vai permitir que estes territórios, regiões como o Alentejo, onde as questões da falta de água estão na ordem do dia, possam aplicar medidas, eu diria, muito concretas com vista a mitigar este problema. Estivemos a trabalhar com a sua Ministra da Agricultura e com a sua Ministra do Ambiente e com a sua Ministra da Coesão para que houvesse uma articulação com as estratégias nacionais na área da agricultura e na área do ambiente, mas, de facto, não vos posso deixar de falar desta ITI que, repito, é única no país e que abrange duas regiões cujo principal problema, como imaginam, é, de facto, a seca e a falta de água e que é o norte do Algarve e o sul do Alentejo. E, portanto, e que abrange também esta região onde estamos hoje. Quero, no entanto, aqui realçar o trabalho dos guardiões, o trabalho do Fórum de Energia e Clima, quando vem até Beja. Porque este projeto de guardiões e este Fórum e, de facto, também aqui o Politécnico de Porto Alegre, percebeu que o Alentejo é um território que ocupa 40% do território nacional. E, portanto, o facto de terem feito a primeira iniciativa em Porto Alegre, a segunda em Sintes e a terceira em Beja, é sinal que vocês, mais do que nunca, entendam aquilo que é este território. Aquilo que nós, agricultura, já estamos a fazer é intervenções que, estando dentro deste plano de eficiência hídrica, ajudam a resolver a vida destes nossos agricultores e querem combater o abandono deste território, querem combater a desertificação física do Algaro e do Alentejo em concreto e nós sabemos bem que o desenvolvimento se faz para além da agricultura, mas não se faz sem a agricultura e em territórios como este mais ainda. E é também com estas redes de cooperação que temos que saber dar este salto que sabemos com certeza que os objetivos de desenvolvimento sustentável para este período têm aqui nas nossas mãos algum foco para podermos juntos desenvolvê-los. Penso que é um balanço muito positivo. Ficou claro nestes dois dias de debate a importância do tema, a importância de o estarmos a discutir nesta fase onde as consequências da crise climática já são muito visíveis e onde a necessidade de nos adaptarmos é irrefutável. Nós vivemos anos já de consequências. já não podemos passar à próxima geração esta responsabilidade de nos adaptarmos a um clima que já mudou. Esta já é a geração das alterações climáticas e por isso é esta geração que tem que resolver este problema. Nós vamos ter chuvas que vão ser cada vez mais intensas em curtos períodos a contrastar com secas cada vez mais longas e profundas. E aqui há dois níveis de preocupação. A água que nós bebemos, que nós consumimos, que representa cerca de 25% do consumo e os restantes 75% que são a água consumida para a agricultura que também é vital. Isso ficou aqui muito claro porque nós é na agricultura que vamos produzir os alimentos que precisamos também para sobreviver. E o debate que aqui ocorreu foi um debate muito rico e em que foi de certa forma concluído que nós precisamos urgentemente de avançar para termos mais reservas de água e um debate também sobre a forma como vamos reservar essa água. Foram soluções que aqui foram debatidas ao longo destes dois dias e que se complementam com esta imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade tem outras soluções. A questão da água reciclada como também a dessalinização que é um processo que já existe em Porto Santo na Madeira em Portugal e também em Cabo Verde. São soluções muito importantes neste quadro da alteração climática em que nós temos que construir esta previsibilidade que este sistema climático em rotura nos retirou. Tudo soluções que nós devemos apostar. Os sábios costuma-se ser não são aqueles que sabem são aqueles que fazem e por isso sai também daqui como grande conclusão que nós com este conhecimento nós temos que fazer desta hora também a hora de agir. A hora de avançarmos para as reservas de água de avançarmos mais para a utilização das águas recicladas e de avançarmos mais rapidamente para a desalinização. E foi assim mais uma Energy and Climate Summit em Beja. A próxima será em Évora sobre mobilidade e a ferrovia e depois em Porto Alegre sobre economia circular. Esta foi mais uma hora de agir. Nós temos encontro marcado na próxima semana. Inscreva-se 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 Legenda Adriana Zanotto